Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muita gente falando que eu tô um pouco sumido e tal, que eu não tô gravando vídeo Gente, mas é porque... Às vezes a gente pensa que não, mas gravar um vídeo, às vezes, toma um pouquinho do nosso tempo Dá um pouquinho certo trabalho No meu comércio, me tem gente perguntando se eu tinha fechado e tal Não, gente, tô com o comércio, continua a mesma coisa Graças a Deus, Deus tá abençoando, as coisas tão fluindo Tá tudo do mesmo jeito ali, a entrada Aqui dentro, como é que eu tá? Comprei até uma galeteira agora aí, vou colocar galeto pra fazer aqui Vendo salgados também aqui no comércio, graças a Deus Então, pessoal, mas hoje eu queria deixar Um recado pras pessoas aí que estão querendo começar, né? E outros que estão pensando em desistir Muitas vezes a gente vê, poxa Pedro, eu tenho que ter o ponto certo Eu tenho que fazer várias coisas E eu tenho que pesquisar isso, pesquisar aquilo, montar tal estratégia Mas na verdade, gente, pro primeiro passo é só você começar Não importa onde você está, localização, região e tudo Pro primeiro passo eu tô falando com vocês O importante é você começar de onde você estiver Com o que você estiver Ah, Pedro, mas eu tenho pouco Eu tenho só um pouquinho Eu tenho que dar pra eu comprar um fardo de refrigerante Comece Quando eu comecei com minha mãe pela primeira vez Minha mãe foi muito guerreira Ela foi lá e comprou, gente Uma caixinha só de suco Daquele suco capo E colocou na frente da garagem da nossa casa pra vender E começou a vender aquilo Começamos a vender o suquinho Aí o suquinho comprou doce Aí foi comprando um arroz, um biscoito Foi comprando mais mistura E... Calma aí, gente Chegou a gente aqui Eu vou atender Então, pessoal Voltei aqui O tio não tem uma caixinha? Hã? Fazer uma... Você tá claro? Tem, tem que pegar pra você Então, pessoal Vamos continuar aqui É... Eu tô gravando esse vídeo mais Porque tem muita gente, né Que tá me perguntando sobre Eu vejo muita gente nos comentários Dos meus vídeos, né Falando sobre o início Como começar O que fazer É... Colocando empecilhos mesmo Pra poder começar, né Pessoal Eu quero dizer pra vocês o seguinte Você quer começar mesmo Tem vontade de começar Não espere por nada Comece com aquilo que você tem Ah, Pedro Mas eu tenho pouco É... Eu não consigo fazer O dinheiro que eu tenho Dá pra comprar pouca coisa Mas se é o seu sonho Se é o seu propósito Comece com o pouco que você tem Ah, Pedro O local que eu tô é difícil O local que eu tô é ruim E tem pouca gente Não sei o que Vai ser na garagem da minha casa Não tem problema, cara Se você quer começar Comece com o pouco que você tem Deus vai te honrar nisso aí Você vai começar com o pouco que você tem E vai construir um império É isso que acontece Nós vemos várias histórias De pessoas que começaram com pouco E hoje estão lá na frente O primeiro passo pra você começar É você não se preocupar com essas coisas É você olhar pra você Olhar o que você tem Dentro das suas possibilidades É isso que eu tenho Vou começar com isso aqui Eu lembro quando minha mãe Começou um comércio Que ela tinha lá em construção da barra Que eu tinha junto com ela Foi na garagem da casa dela Ela comprou a primeira coisa Que ela comprou Eu lembro como se fosse hoje Foi um suquinho Colocou um suquinho assim na frente Que ele suco capo Só tinha dinheiro pra comprar aquilo ali Comprou a caixa daquele suquinho Mas às vezes ele colocou ali E ela tava até com vergonha Um pouco e tudo Mas ela começou E naquilo ali Deus foi honrando ela Foi prosperando Foi A mercearia dela Foi enchendo cada vez mais Ah, vendeu suco Foi lá e comprou suco Doce Comprou biscoito Aí comprou óleo Comprou arroz Comprou feijão De pouquinho em pouquinho E foi colocando na mercearia dela E é assim que Que começa, pessoal É assim que faz Se você for ficar olhando Ah, eu tenho que pesquisar isso Eu tenho que fazer aquilo Eu vou esperar você ter Pra você começar Você não vai começar nunca Igual eu aqui, olha só Eu comecei no comérciozinho pequeno Todo mundo sabe Bem menorzinho Deus foi honrando Foi prosperando E foi acontecendo Vou mostrar pra vocês Como é minha rua aqui Onde que eu tô Pessoal, eu tive que pausar de novo aqui Então, mas como eu tava falando com vocês Eu ia mostrar pra vocês aqui Pra você começar com o que você tem Acho que era sobre isso Que eu tava falando aqui no vídeo E tal Quando eu comecei Eu só tinha Essas, vou virar aqui pra você Eu só tinha essas prateleiras Do lado de carro Só tinha essas prateleiras aqui Até ali no final ali Aquelas de lá eu nem tinha E tinha Só esse frizz aqui também Só esse frizz aqui Eu comecei no outro pontinho Que eu tinha Dois meses depois Deus fui abençoando As pessoas foram vindo Foram comprando E tô nesse ponto aqui agora Tá um pouco maior Graças a Deus Pra muita gente Que tem um mercado grande E tudo Vai ser pouco Mas pra mim Que comecei ali Pequenininho E tal Já é um avanço enorme Tô construindo aqui dentro do bairro Consegui um lote E tal Tudo com fruto do trabalho Do meu mercadinho Isso em um ano Praticamente Entendeu? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando eu vim Pro bairro que eu tô hoje Que é um bairro mais humilde Mais simples Montar o comércio Muita gente falou comigo Você é doido e tal Ali não vai dar resultado Não tem movimento Ainda mais pagando aluguel Me deram cerca de um mês E meio, dois meses Pra eu fechar as portas Só que graças a Deus Eu persisti Abri Igual eu falei com vocês No começo do vídeo Abri com o que eu tinha E Deus foi me abençoando E eu fui trabalhando E as coisas foram acontecendo É isso que eu tô falando com vocês Abra o que você tem Qual o primeiro passo? O primeiro passo é começar Independente de qualquer coisa Vou mostrar aqui fora pra vocês O bairro que eu tô Como é que é As ruas Ah, Pedro, onde eu tô é parado Onde eu tô Não tem calçamento Onde eu tô é rua de barro Onde eu tô é isso Onde eu tô é aquilo Vou mostrar pra vocês aqui O local que eu tô Onde que eu abri meu comércio As ruas como é que são As casas As poucas casas que tem E mesmo assim Deus tá me honrando E me prosperando Neste lugar É isso que eu quero que você entenda O importante é você Começar Com o que você tem Começar com o que você tem O mais importante de tudo É o desejo e a vontade Que tem dentro de você Se você acredita Que você vai conseguir Você está certo Se você acredita Que você não vai conseguir Você também está certo Porque o que vale É o que você acredita Se você acredita Acontece Olha só Como é que é o bairro Que eu tô hoje A rua que eu tô É um bairro Olha só As ruas As ruas de barro ainda Uma rua Isso aqui é uma rua principal Tá, pessoal? Mesmo assim Tem pouco movimento Ó Aí aqui tem Tem outra rua Aqui no meu começo É aquele ali Ali na ponta ali Ali na frente Aí ó Como é que é o O bairro que eu tô hoje Então Não dê desculpa Apenas comece Aqui ó Esse carrinho aqui Que eu tô agora Eu tinha um carro Mais novo Eu troquei por esse aqui Porque eu tô construindo Lá no lote Pra me ajudar Pra fazer ceasa As coisas Faço tudo nesse carro Fala vizinho Beleza? Lá meu vizinho lá Dando tchau Então pessoal É O que mais que você tem Aqui? Minha realidade de hoje É essa Essa é É minha Essa é minha realidade Abaixo os bancos Do Do carro Pra eu fazer ceasa Ó Aqui como é que é Um carro Ano 98 Um palhozinho Eu troquei o meu O mais novo que eu tinha Por esse aqui Quando podia ficar A pé pra fazer ceasa Eu precisava É Do dinheiro do carro Pra continuar mexendo Lá no lote Pra pagar o dono do lote Eu dei como Parte do dinheiro dele Pra pagar o Dono do lote lá E comecei O que eu tenho Então é isso aí pessoal E Deus tá Vocês tem visto Nos meus vídeos aí Que as coisas estão fluindo Estão acontecendo E se eu conseguir Chegar até aqui Com o pouco que eu tinha Você também vai Vai conseguir Chegando Então pessoal Chegou o cliente aqui né Eu parei Fui atender Então Continuando o vídeo Que tava aqui fora Eu queria Ei tudo bom? Tudo bom Eu queria deixar pra vocês É o seguinte Não dê desculpa Comece com o que você tem É O que você precisa Pra começar A sua mercearia Seu mercadinho O que for Seja lá Qualquer negócio É vontade E não procrastinar mais isso E começar imediatamente Com o que você tem E Isso aí As coisas vão acontecer naturalmente Quando você for ver lá na frente Você vai estar gigante Na área que você escolheu empreender Então Comece com o que você tem Se você acredita Que você vai conseguir Você está certo Você vai conseguir Tá bom? Abração Tudo de bom pra vocês Peço que Nos ajude aí Curta o vídeo Compartilhe Que isso nos motiva Cada vez mais A estar fazendo mais vídeos Aí pra vocês Deixe aí nos comentários Embaixo Sugestão de vídeo Deixe de onde você está De onde você é De onde Até onde esse Esse vídeo chegou Qual cidade você está assistindo Entendeu? Isso é muito importante Pra gente Valeu pessoal Obrigadão E abração Viu? Obrigado 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 Obrigado.